eu gosto muito de navegar pela pelo meu facebook porque entra muita gente ali eu já mandei um recado seguinte olha aqui no facebook não entra petista nesse site aqui não aqui tem opinião de leitura que pode entrar qualquer um inclusive petistas podem entrar e entram né se não forem agressivos demais não forem usarem palavras de baixo calão tem problema não eu fico mediando e colocam inclusive críticas contra mim né meu pessoal às vezes reclama você bota inclusive críticas contra contra você como é que é esse negócio não eu sou um democrata né eu gosto inclusive do contraditório gosto da polêmica eu só não vou permitir que mintam ou que tergiversem ou que usem palavrões né ou que seja muito agressivos né isso praticamente já elimina 95% das mensagens que eu recebo dos petistas os outros 5% quando não tem problema nenhum não eu acho que a gente tem que conviver com as opiniões contrárias eu não vejo problema nenhum não eu até vivo dizendo para o meu pessoal olha eu mudo muito de opinião se as pessoas me convenceram que eu tô do lado errado que eu tô fazendo alguma coisa errado eu vou mudar eu aprendo com a crítica eu acho que todos devemos aprender com a crítica ela faz bem ela não faz mal não ela nos ensina a ser mais humildes e a acumular mais conhecimento bom eu tô com essa história toda para dizer que eu gosto de navegar pelo facebook porque muita gente ali muitas fotografias muitas muitas charges né e hoje eu vi um assim sobre esse caso do retamento das relações diplomáticas entre cubos e estados unidos que me divertiu muito porque tinha uma cena em que está o obama conversando com raul castro e o obama pergunta para o raul castro naquele espanhol enviesado que é próprio dos americanos e que aliás é meu também nós aqui é o portunhol ele pergunta mais ou menos para o o raul castro seguinte e e maduro como como se queda diante desto e o e o raul castro então com a cara assim própria de comunista né deslavada olha bem para o problema e pergunta para ele assim que maduro ele já esqueceu maduro né diante dessa nova tábua de salvação né porque a verdade é que cuba tava com um problemão de novo né durante toda a a existência do império soviético desde 59 quando o cubo adotou o comunismo ela foi adotada também pela união soviética que despejava ali alguns bilhões de dólares todos os anos até acabar o comunismo na união soviética então acabou a mesada e cuba não afundou ali num problemão econômico mas para a sorte dele surgiu em seguida o coronel chávez na na venezuela que começou a trocar petróleo muita quantidade de petróleo com cuba em troca de que mais médicos mais dentista mais isso mais aquilo né então é e agora a venezuela tá no mate sem cachorro e portanto cuba também tá perdendo essa mesada aí da da venezuela então já tava começando a ter problemas sérios na área da economia também quando agora vem essa taba da salvação é os estados unidos né só que agora vai sair um pouco mais caro para cuba porque vai ter que abrir o seu sistema político e provavelmente terá que abrir também o seu regime político então me diverti muito com essa charge do do que no facebook né o o obama perguntando por raul castro e maduro e ele que maduro né se me lembra até uma outra brincadeira que estavam fazendo quando surgiu aquelas denúncias de espionagem aqui no brasil que a de uma rousseff estava perguntando para o problema olha o obama como é que esse negócio da espionagem é o meu amigo lula disse que você está me espionando e ele disse lula não é seu amigo bom deixando essas brincadeiras de lado aí o que sobra no frigir dos ovos é o seguinte nesse nessa ressaca do dia seguinte ao reatamento das relações entre estados unidos e e cuba eu fico assim muito surpreso com a reação do 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 escritor fernando morais da presidente de uma rousseff do marca aurélio top top garcia e o pessoal tudo contente aplaudindo o obama aplaudindo cuba como eu também aplaudindo isso aí porque acho que vai haver uma abertura econômica e e como desdobramento abertura política em cuba eu eu não tenho a menor dúvida disso né mas é esse pessoal todo da esquerda agora tá assim meio que os mais radicais a luciana a genro e esse é de caterva né nem falaram ficar bem quietinho lá no seu canto né mas o pessoal do pt principalmente também é bem alegrão acho que não estão entendendo direito o que está acontecendo em cuba né porque estão dizendo ah tá vendo os estados unidos e reconheceu baixou as calças opa não foi o contrário eles estão achando o que que foi a vitória do comunismo em cuba que dobrou os estados unidos ou é o contrário disso aí eu acho que é bem o contrário eu acho que não tem muito motivo para festeirê por parte do pt e desse pessoal todo não acho que a coisa não é bem assim eu vi até um petista dizendo assim agora quero ver nos mandar para cuba é como disser para para aquela jandila fegalha né vai para cuba e ela entender outra coisa né bom tudo bem mas vamos ver o que que vai acontecer aí né mas eu acho que tem gente que tá comemorando a festa errada sabe eu volto amanhã